Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje o nosso primeiro vídeo patrocinado aqui no canal, cara. E vão ter muitos outros graças a GVG Mall, cara. É uma empresa especializada, conhecida mundialmente por vender chaves aí de ativação do Windows e do Office, tá? Eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui o site deles, tá? E mostrar como que eu fiz todo o processo de compra e ativação do meu Windows em menos de, sei lá, 3 ou 4 minutos, tá pessoal? Deixa eu mostrar aqui primeiramente o site deles, tá? Que já está aqui. Eles vendem, apesar, eles vendem aqui, tá pessoal? Eles vendem aqui chaves de jogos, eles vendem chaves da Steam e tudo mais, tá? Mas neste vídeo eu vou focar exclusivamente nas chaves de Windows e Office, tá? Que estão um pouquinho aqui pra baixo, tá? Então aqui tem várias chaves e eu vou mostrar pra vocês quais são os melhores negócios que tem, tá? Então clicando aqui na chave do Windows 10, tá? Vai ter os links aqui embaixo, link fixado aqui embaixo pra vocês verem, tá? Tem já a chave do Windows 10 Pro, já tem o valor aqui, mas calma, vai ter um cupom de desconto, tá? Já vou até dar o spoiler pra vocês. O cupom PAPA vai dar 25% de desconto pra vocês, mas a gente já vai fazer o processo completo aqui de compra e ativação do Windows, tá? E olha só, aqui você pode comprar o Windows 10, vale lembrar que o Windows 10 você tem o upgrade já para o Windows 11, caso você quiser fazer o upgrade para o Windows 11. Eu ainda estou no Windows 10, né? Ainda não fiz, ainda não mergulhei meus pés ainda no Windows 11, tá? Mas se você quiser comprar o Windows 11, eles têm também a versão do Windows 11. Se você achar interessante comprar ele direto, sem precisar fazer o update do 10 e ir direto pro 11, fica tranquilo que eles têm aqui, eles resolvem também esse seu problema, tá? E aqui um pouco pra baixo tem o Windows 10 Home, mas outra coisa que eu quero chamar a atenção pra vocês é o Office 2019, tá? Que vai ter também o desconto, tá? Então vamos ver aqui o processo de compra, tá? Eu fiz o cadastro, fiz a compra aqui e vou mostrar pra vocês esse processo completo agora. Olha só que então, eu cliquei aqui em comprar, tá? E ali na hora de botar o cupom, use o cupom PAPA, aplica o cupom, já vai dar ali 25% de desconto, tá? Vale lembrar que o dólar pode oscilar um pouquinho, então esses preços podem ir mudando aí alguns centavinhos às vezes, né? Varia de acordo com o dólar. Depois vai puxar todos os métodos de pagamento possíveis, ali então não vai ter problema na hora de pagar. Eu selecionei o Pix, eu achei mais conveniente pra mim, você pode pagar como quiser. Gerou até uma taxinha de R$3,08. Eu não achei problemático isso porque eu quis, eu fiz questão de pagar o meu com o Pix, tá? Obviamente depois vai pedir pra te colocar alguns dados, ali no meu caso colocar nome, CPF, pra ativação ali pra o Pix, autorizar, né? Tudo certinho, tá? E depois que a gente fez ali o pagamento, escolhe o Pix, vai abrir o QR Code na tela, o boleto bancário, ou você sabe, né? Uma compra normal aí na internet, tá? Depois disso, instantaneamente, né? O Pix já aprovou automático, instantaneamente já tava ali na minha conta, em meus produtos ali, já estava a chave do Windows, tá? Vocês podem clicar exatamente onde eu estou ali, copiar a sua chave ali do Windows, tá? Cliquei ali em copiar e depois eu fui lá no computador, tá? Ali, ó, e o Windows não tá ativado, você tá com um problemão. Basta você digitar SLUI ali na barra do menu iniciar, tá? SLUI vai abrir ali, você quer aceitar? Aceita. E vai abrir essa telinha de inserir a chave do produto. Clique em avançar. Depois que você clica aqui em ativar, pode demorar 5 segundos, como pode demorar, sei lá, mais de 1 minuto às vezes, tá? Isso varia. Depois que você clicar ali, é só esperar. Nesse meu caso, não teve corte nenhum, tá? Ativou ali em, sei lá, 5 a 10 segundos, já deu tudo certo, já estou com o Windows ativadinho, já está com tudo certo ali na sua conta, tá, pessoal? Então, nos próximos vídeos, vocês vão continuar recebendo atualizações aí, novas promoções e tudo mais das de Vegemon aqui no canal, tá? Espero que vocês comprem, ativem o seu Windows, comprem o seu Office, caso vocês acharem interessante, tá? Eu acho que é um belíssimo negócio, eu acho que é uma maneira super inteligente de sair aquela marquinha chata no canto da tela ali, você poder fazer outras coisas no Windows que antes tu ficava limitado, do que você ativar de alguma outra forma, excusa na internet, aí daqui a pouco botar até um vírus dentro do seu computador, tá? Então, eu recomendo a GVG Mall, já trabalho com eles há bastante tempo, tá? Mas recomendo muito a GVG Mall aí pra vocês e vocês podem ativar aí o Windows pagando um valorzinho muito interessante e eu acho que é uma maneira super inteligente de vocês ativarem aí o seu Windows e Office pagando aí um valorzinho bem interessante, tá? Então, muito obrigado, GVG Mall, pelo patrocínio, tá? Nos próximos vídeos, vocês vão ver mais coisas deles aqui no canal, tá? E obrigado a todos vocês que vão usar o cupom PAPA pra ter 25% de desconto nas suas compras lá. Muito obrigado mesmo, manda o feedback aqui embaixo e nos próximos vídeos. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.